O ex-presidente Jair Bolsonaro disse que o PL pode implodir depois de elogios feitos pelo presidente nacional do partido, Valdemar Costa Neto, ao presidente Lula. Sem citar nomes, Bolsonaro afirmou a apoiadores que a fala de Costa Neto ao petista é absurda e que isso gerou um problema sério. A fala do presidente do PL, Valdemar Costa Neto, foi ao jornal O Diário de Mogi, em dezembro do ano passado. Após o vídeo viralizar na internet, Valdemar afirmou em uma rede social que o trecho divulgado está fora de contexto. O senhor participou, praticamente foi um dos responsáveis pela primeira eleição do Lula, já que o senhor acabou oferecendo para ele o vice, que era o Zé Lencar. Que era de direita. Pois é. E isso aí ajudou o Lula a quebrar, que ele é resistente junto aos empresários. Não por causa de mim, por causa do Zé Lencar. Pois é, mas quem é mais difícil no trato Lula ou... Mil vezes o Bolsonaro. É? Porque o Bolsonaro não é uma pessoa igual a nós. O Zé Lencar não era. Não, o Lula ou o Bolsonaro? O Lula não, não tem comparação. O Lula não. O Lula é um camarada do povo. O Lula é completamente diferente. O Lula é completamente diferente do Bolsonaro. Completamente diferente. E é um fenômeno também, porque chegar onde ele chegou. Agora, presidente, o senhor conviveu com um, conviveu com outro? Convivi. Convivi. Convivi bem com eles também. Por causa do Zé Lencar, que era vice-presidente. E o Zé Lencar que ajudou o Lula a ganhar aquela eleição. Agora, é completamente diferente o Lula do... Não tem comparação com o Bolsonaro. Completamente diferente. Em que sentido? Primeiro, primeiro que o Lula tem muito prestígio. Ele não tem o carisma que o Bolsonaro tem. O Lula tem prestígio. Popularidade. O Bolsonaro é um fenômeno. Se alguém tem um fenômeno no planeta, se alguém tem o carisma que o Bolsonaro tem no planeta, se ele tiver o mesmo carisma do Bolsonaro, essa pessoa não descobriu isso ainda. Porque não existe no planeta... Caiu o elogio de Valdemar Costa Neto ao presidente Lula. Bala a relação com o ex-presidente Jair Bolsonaro? Olá, Leandro. Olá, Zé Eduardo. Olha, eu acho que toda a relação humana é sujeita a intrigas e mal entendidos. E esse parece ser o caso. Então, tem potencial, sim, para abalar um pouco a relação. Nós vimos aí a reclamação do ex-presidente Bolsonaro a apoiadores. Agora, é muito importante pontuar que o vídeo que circulou nas redes sociais é um vídeo requentado de dezembro do ano passado, com falas editadas e com falas descontextualizadas do presidente do PL. Foi a legenda aí que abraçou o bolsonarismo nas últimas eleições. Então, você tem um vídeo, como nós pudemos aí conferir, de uma série de elogios às duas figuras. E o vídeo editado tem elogios, predominantemente, só a Lula da Silva. Portanto, se o Bolsonaro reagiu a esse vídeo, ele, de certa forma, foi vítima de uma fake news. Ou, pelo menos, para usar aí o termo consagrado pelo ex-ministro Lewandowski, futuro ministro da Justiça, foi vítima de desordem informacional. Então, a veiculação de conteúdo verdadeiro que enseja uma conclusão falsa. Qual seja que o dirigente do próprio partido do ex-presidente prefere Lula a Bolsonaro. O que, pelo menos, a gente não pode afirmar pelo teor não editado da entrevista. Aqui, é importante também pontuar que tem uma confusão conceitual, na maneira como o presidente, o dirigente partidário, o presidente do PL, entende as palavras prestígio e popularidade. Então, eu separei aqui um trecho dessa fala que a gente acabou de ouvir. Lula é completamente diferente do Bolsonaro, não tem comparação. Lula tem prestígio. E aí, em oposição, ele não tem o carisma que o Bolsonaro tem. E muita gente usa prestígio, eu, pessoalmente, costumo usar como um signo daquele que desperta respeito, admiração. Você fala em prestígio internacional, esse tipo de coisa. Mas quando a gente pega a definição mesmo do dicionário, a primeira definição de prestígio é grande influência exercida por pessoa sobre outra. Aí, depois, em sentido figurado, poder de atração, de sedução, de fascinação, encanto. Então, ele usa nesse sentido, porque ele faz uma oposição entre prestígio e popularidade com carisma. E popularidade, pelo que a gente percebe, ele diz o seguinte, o Lula tem prestígio, popularidade. Não estava no trecho que nós ouvimos, mas o que ele fala depois? Ele é conhecido por todos os brasileiros, o Lula. O Bolsonaro não, o Bolsonaro teve um mandato só. Ou seja, ele usa a popularidade no conceito do grau de conhecimento que a população tem sobre essa figura política. Não necessariamente de reconhecimento, certo? De aprovação. Então, acho que é uma confusão conceitual, muito bem explorada aí nas redes, por uma edição absolutamente parcial. E ensejou aí essa polêmica. Mas a gente, vendo o conteúdo integral, quase integral do vídeo, como foi o caso agora, a gente percebe que ele centra os elogios, principalmente na figura do ex-presidente Bolsonaro. Faz todo sentido. Afinal de contas, são aliados, pelo menos aliados do momento. E tem um segundo trecho do vídeo também, em que ele descreve um fenômeno, que é a chegada do Bolsonaro em cidades. Ele descreve, nesse caso especificamente, no aeroporto de Curitiba. E ele dá uma descrição bem vívida do dia a dia do ex-presidente. Quer ser ovacionado, gerar multidões por onde passa e tal. E, com certeza, não é o caso do presidente Lula, que é muito receoso sobre a sua exposição pública. E já perdeu capacidade de engajamento de pessoas há muito tempo. Basta ver os resultados pífios de datas tradicionais da esquerda brasileira, como é o caso do 1º de maio. Zé, o elogio de Valdemar ao presidente Lula, abala a relação com Jair Bolsonaro na sua avaliação? Olá, Leandro. Olá, Caio. Eu acho que é possível abalar, mas eu acho que o que mais chama a atenção nesse episódio, e acho que é a partir daí que nós devemos refletir, pouco importando se é um vídeo editado, porque Valdemar falou muito mais coisas, elogiou Bolsonaro, etc. Mas pouco importando se o vídeo é editado ou não, vamos refletir. O que o presidente Bolsonaro diz? Que Valdemar cometeu um crime de dizer que Lula tem prestígio, tem popularidade. Mas será que um homem que ganha três vezes a eleição para a presidência da República, ganhou dele, inclusive, de Jair Bolsonaro, não tem popularidade? Não tem prestígio? O Caio acha que perdeu o engajamento. Eu não sei, porque nós temos há um tempo atrás uma eleição em que a maioria da população brasileira votou em Lula, ou seja, o engajamento favorável a Lula se revelou nas urnas. O que leva Bolsonaro a reagir dessa forma? Ora, o que leva a ele reagir desta forma, a meu ver, é a lógica da extrema-direita e do bolsonarismo. Eu não posso elogiar ou ver virtude em adversário. Eu tenho que demonizar o adversário, porque fundamentalmente a extrema-direita usa a lógica do nós contra eles, ou seja, eles são inimigos, eles não têm nada de bom, eles não fazem nada de certo, eles são demônios. Nós somos os santos, nós somos impuros, nós não cometemos erros. Essa lógica binária, tacanha, atrasada, faz com que você incentive a intolerância, o ódio, e quando alguém faz alguma ponderação razoável, mesmo tendo uma posição crítica em relação àquele que elogia, isto não pode ser aceito. Isto tem que ser tratado como se fosse a santa inquisição. Então, virou bruxo quem elogia um adversário. É absolutamente natural eu ver virtudes em adversários, mesmo não concordando com eles. Eu vejo virtudes em Jair Bolsonaro, vejo virtudes em outros. Como todas as pessoas que têm um mínimo de razoabilidade, se comportam com uma dimensão de percepção da realidade, sem ter que negar virtudes dos outros. Eu posso discordar de uma pessoa, quem acha o inteligente? Eu posso disputar eleições com uma pessoa e dizer, olha, ele é popular, discordo dele, vou tentar derrotá-lo. Onde está o problema? O problema está na negação que Jair Bolsonaro tem que fazer da virtude para poder demonizar. É um pensamento binário, estreito, irrazoável, eu diria que, repito mais uma vez, incentivador do ódio e da intolerância. É isso que está por trás. Esperar que Valdemar da Costa Neto dissesse que Lula não é popular, primeiro, é um equívoco, objetivo e histórico. Segundo, Valdemar da Costa Neto é uma pessoa que apoiou o governo Lula no passado, apoia Jair Bolsonaro no presente. Pode-se falar que Valdemar tem mil falhas, mil erros, mas uma coisa que Valdemar tem de correta, eu conheci ao longo da política brasileira, do exercício da atividade parlamentar, ele tem palavra, ele fala uma coisa, ele não costuma desde dizer. Veja, ele apoia Bolsonaro, elogia Bolsonaro, Bolsonaro fala que ele tem um carinho, mas dizer que Lula é popular, isto é um pecado de morte, deve ser tratado como bruxo, pode implodir o partido. É triste ver uma situação desse tipo ainda no século XXI. E olha, esse tipo de intolerância ocorre à direita e à esquerda. E nós não podemos, enquanto pessoas que são marcadas ou que prestigiam a razoabilidade, o diálogo, nós não podemos concordar com essa forma de pensamento binário, tosco, que apenas incentiva pessoas à polarização política e incentiva pessoas a esse estado que nós temos muitas vezes aí de não dialogar, mas de demonizar. Tudo que vem de lá é de demônios, tudo que vem de cá é de santos. Tem que superar isso. É triste que pensamentos dessa forma ainda existam no século XXI. Caio, concorda com o Zé? Olha, em parte, nós somos contra a demonização da política e, principalmente, contra a instigação do ódio político. Mas eu, pessoalmente, nunca ouvi um elogio sequer de algum representante da esquerda brasileira a Jair Bolsonaro. E eu acho que é muito mais o caso, é muito menos o caso de falar que Lula ganhou a eleição e muito mais que Bolsonaro perdeu. Até porque a força motriz da campanha de Lula foi o antibolsonarismo. Tanto que eu insisto na minha fala anterior, Lula não engaja mais ninguém. É só ver as fotos aéreas do 1º de maio em 2022, em 2023, os eventos até, eventos de Estado. A popularidade dele é baixíssima, ele é vaiado por 1º de passa, ele só fala para plateias amestradas dentro de ambientes controlados. Então, de fato, eu acho que a maior parte da população votou, sim, contra Bolsonaro ou contra o espantalho de Bolsonaro. Porque ele, sim, sofreu uma campanha de difamação sem precedentes, patrocinada pela imprensa tradicional, com anuência, inclusive, do autojudiciário. A não ser que a gente ache que a condução do processo eleitoral foi equânime. Quando você tinha uma série de verdades que eram censuradas a respeito do candidato Lula da Silva, como a sua aliança histórica com ditadores, enfim. Eu não vou me estender muito sobre isso. Agora, puxando de volta o incômodo do presidente Bolsonaro com a fala, é muito claro. Ele diz o seguinte, olha, se você continuar assim, você vai implodir o partido. Uma pessoa do partido dando declaração absurda, como o Lula é extremamente popular, e aqui no sentido não do grau de conhecimento das pessoas sobre o Lula, mas sim da sua aprovação, falando sobre o teste das ruas, manda ele vir tomar uma cachaça 51 ali na esquina. O Lula não vem. Fala do ex-presidente, obviamente, não por causa da bebida, mas pelo receio da exposição pública. Esse é o sentido do argumento. E quando você pega também, para ficar um pouco mais técnico, falando das pesquisas de popularidade atuais, tem aqui a manchete de 26 de dezembro do site especializado Poder 360. Pesquisas indicam queda na popularidade de Lula em 2023. Dados do início e do fim do ano mostram que o presidente não ampliou e até perdeu parte do apoio que recebeu nas urnas em 2022. Então, o que fez o Poder 360? Comparou o resultado de sete empresas, sete institutos de pesquisa. A própria Poder Data, o Datafolha, o IPEC, a Quest, a CNT-MDA, a Paranapesquisas e Atlas Intel. Então, a primeira pesquisa e a última pesquisa, seja em termos de avaliação do presidente ou do seu governo. E aí, a maior diferença na taxa positiva foi registrada pelo próprio Poder Data. O trabalho do presidente era avaliado com bom ou ótimo por 43% dos eleitores em janeiro e caiu para 32%. Então, uma queda expressiva de 11 pontos. Da mesma forma, quando a gente pega o IPEC, o antigo IBOP, atualmente está 38% de ótimo e bom, 30% de ruim e péssimo. Só que teve uma queda de 6% no ótimo e bom e um aumento de 6% também no ruim e péssimo. Então, a julgar pelo que a gente viu nas eleições, todas as pesquisas ou elas estão estabilizadas ou elas mostram uma perda de popularidade. A gente sabe que, historicamente, o primeiro ano é o ano em que os governos tendem a conseguir, vamos dizer assim, as suas marcas mais significativas em termos de políticas públicas, inclusive em termos de popularidade do próprio presidente. Zé, 30 segundos. Olha, em primeiro lugar, observando, ou o Caio não me considera de esquerda, ou ele já ouviu alguém de esquerda falar bem do Bolsonaro. Por exemplo, eu sempre disse aqui que o Bolsonaro é perspicaz e coerente. Ele defende ditaduras, defende tortura desde a origem. É coerência, isso é uma virtude, não, Caio? Segundo lugar, observaria também que, embora o Caio seja uma pessoa bastante plural e aberta, eu acho que não cai bem falar em plateias amestradas. Dá a impressão que quem aplaude o Lula e defende o Lula é bicho, é inconsciente. Eu acho que as pessoas têm direito de defender o que creem. E eu não posso dizer que são amestradas porque fazem isso. Eu acho que aí nós caímos nesse resvalar da disseminação, da desqualificação da ideia política do outro. Caio, 30 segundos. Bom, fica o convite, então, ao senhor Lula da Silva para sair da zona de conforto e enfrentar o desafio das ruas, Zé. Ou o desafio de promover qualquer mobilização por uma bandeira que seja cara para a esquerda brasileira. O que eu tenho visto até agora, simplesmente, é uma grande traição ao eleitorado do senhor Lula. Inclusive, para ficar em um exemplo, desrespeitando o compromisso de não nomear amigo, companheiro e partidário para o Supremo Tribunal Federal. Obrigado.